Achamos no Brasil um menino prodígio na arte que é um símbolo do Nordeste, a poesia de Cordelli. O pequeno poeta, ele tem sete anos, virou astro da internet e encantou o Sabuquinha. E até desafiou o nosso trepidante repórter a fazer uns versos. Estamos a caminho do Equador. Equador? Isso mesmo, eu estou em Equador, mas é Equador aqui no sertão do Rio Grande do Norte. Porque eu vim conhecer um garotinho chamado João Neto. Ele tem apenas sete anos de idade e ele é um poeta mirim. E eu vou conhecer esse garotinho e você também. Vamos embora? Eu estou procurando aqui o poeta mirim, o João Neto. Você conhece? Conheço, conheço. Ele é extrovertido, ele é muito inteligente. O molequinho é atento, viu? É esperto. Você já ouviu as poesias dele? Já, os cordéis. Cordel é um gênero literário típico do Nordeste. Os textos são publicados em pequenos folhetos. E a tradição é pendurá-los em cordas finas, também conhecidas como cordéis. Cordéis. Daí o nome. A senhora é poeta também? Não. A senhora é poeta também? A senhora é o quê? Não é poeta, mas... Eu vou fazer... Sim, que tu andas novamente. Não é poeta, mas a Rícia ia cantar. Simbora atrás do equatoriano mais famoso do sertão. Já estou chegando aqui na escola onde estuda o poeta mirim João Neto. Opa, tudo bem? Você é a... Angelita. Angelita, é a diretora aqui da escola? Isso, sou. Olha, você é a diretora da escola onde estuda o poeta mirim João Neto, que já está conhecido. Muito conhecido já. Ficou famoso, né, já. Um belo dia ele chegou na sala, né, declamando um poema e a gente ficou impressionado. E realmente ele tem um talento incrível. Vamos entrar aqui na sala, olha aqui, ó. Segundo ano. Licença. Bom dia. Bom dia. Eu quero conhecer aqui o João Neto. Cadê o João Neto? João Neto. Tudo bem, João Neto? Tudo. Ó, João Neto, eu vou me baixar aqui, abaixar, pra conversar com você, pra ficar da sua altura. Ó, agora estamos da mesma altura, né, João Neto? Mais ou menos. Você faz segundo ano aqui. Você vem todo dia pra escola. Você gosta de estudar, não gosta? Adoro. Qual é a matéria que você mais gosta? Ciências. Ciências? É. E português. Português também. E matemática. Agora, do que ele gosta mesmo é de declamar e escrever poesias. E cor 10. Você começou com quantos anos? A gostar, a ler poesia? Desde quando eu comecei a ler, com 4 anos. Com 4 anos? Sim. Pode perguntar a minha professora, que ela sabe. Rapaz, e hoje você tem 7. 7. E faz 3 anos que você já lê, faz tudo isso? Sim. Rapaz. Olha aí, ô garoto prodígio. João Neto, eu tô ficando velho. Já tá doendo meu joelho aqui, João Neto. Eu não tô vendo nenhuma prega. Tô sem prega. Essa é boa. O João Neto não viu nenhuma prega. Ou seja, nenhuma ruga na cara do tio Samuquinha. Samuquinha, meu repórter infanto juvenil. Bota o nosso poeta pra declamar. Você tá preparado? Fica com vergonha, não. Não. Ele vai declamar um cordel. Qual é o tema, João? Rapaz, o tema não tem não, mas quando você escutar o cordel, eu vou entender. Eita, gostou do palco? É uma cadeira. Gostei. Então? Eu falo meus cordel em qualquer cenário. Eita, boa pai, merece palmas. Palmas pra João Neto. Até pregado no quadro da professora. Esse João Neto é danado, viu? Simbora, poeta. Domingo Espetacular no Achamos no Brasil. Com o amigo Samuquinha, só coisa boa se viu. E hoje vocês vão ver poesia pra valer que de minha boca saiu. Eita! João Neto, parabéns, toca aqui, rapaz. Professora, vem aqui, Estela. Rapaz, o menino é um artista, né? É um artista. O artista ganha um beijo da professora. Ficou até com a marquinha agora, João Neto? E aí? Se a namorada vir, tem namorada não, né? Hoje você apontou pra quem? É, né? João Neto, você tem sete anos ainda, João Neto. Quando vocês crescerem, vão namorar? Não. Vai não casar? Não. Não? João Neto, ela falou que não. Olha a cara dele. Ela falou que não, João Neto. Traíra! Ah, eu acho que ela tá com vergonha. Você já fez algum cordel ou poesia pra ela? Não. Olha, eu vou entregar ao João Neto. Samuquinha, eu soube que ele não fez poema pra Éden. Mas já fez pra outra menina. Dá pra acreditar? Sério? Tu é paquerador assim, é? Sou. Eu quero ouvir, vai. Vendo ela, o marco inicia a acalmar. O céu fica mais azul quando vê ela. Pois beleza mais bonita do que a dela, fura o mundo e não tem como encontrar. Rapaz, eu queria ser assim. Agora o Samuquinha se animou. E agora quer fazer um verso também. Pode? Estamos de volta com o Achamos no Brasil. O poeta Mirim do Sertão vai revelar o segredo pra escrever e declamar poesia de cordel. Tem até um desafio ao nosso repórter. Será que o Samuquinha, um legítimo paraibano, também sabe escrever poesia de cordel? O poeta Mirim João Neto, de sete anos, conquistou uma legião de fãs ao declamar poesias e cordéis. Vai se arrumar. Ano novo é tudo novo, no sentimento da gente. Porém, preserve do antigo o que lhe empurrou pra frente. Junte tudo o que prestou, misture com muito amor e faça o mundo diferente. Ele tá no segundo ano do ensino fundamental e virou o xodó da escola. Você fez aí um cordel, uma poesia, e o texto é grande. Já tá tudo na minha cabecinha, só que antes eu tenho que decorar o cordel. Vai lendo várias vezes pra decorar, né? Escutando. Ah, olha aí a técnica dele. Além de ler, você também escuta, né? Aí absorve mais fácil, né? É. E tem que fazer os gestos, tem que interpretar. Sim, é quase a mesma coisa que a minha professora diz. Falar menos e escutar mais. Aí, olha a professora Estela. João Neto começou a declamar aos quatro anos e não parou mais. Cheira, sortudo. Rebola esse pó no mato, toma um banho, vai se arrumar, se desate desse nó, vai procurar num forró um cangoto pra cheirar. Agora, o Samuquinha quer aprender a fazer cordel. E o pequeno poeta do sertão vai tentar ensinar. Atenção para a primeira regra. Qual? Da sétima sílaba poética. Sétima sílaba poética. Como é que é, João Neto? É assim. No meu sertão o cuscuz, tá vendo? No meu sertão o cuscuz, a sílaba mais forte cai na sétima. Então, essa é a sétima sílaba poética. Toca aqui. Olha aí, olha aí, aprendendo com o João Neto. Bom, a outra regra importante é a rima, né, Samuquinha? A rima. O cordel da matemática. Um mais um, dois. Dois mais um, três. Professora, mais uma vez, pra rimar com três. Fim da aula. Hora de ir pra casa e apresentar a família pro Samuquinha. Os pais Eduardo e Aline incentivam o filho. Quando toda vida que João recita um cordel ou aprende uma poesia nova, a gente se alegra, a gente quer gravar, a gente quer mandar pra todo mundo se alegrar junto. Venha conhecer a menor ideia, meu irmão. Ao receber uma foto, suas... Os pais gravam as apresentações de João Neto e divulgam na internet. A prima Ana cuida da divulgação. Fico responsável pelas redes sociais dele. Aí ele liga pra mim e diz, ei, poste isso na minha página, eu vou mandar um vídeo. O engajamento é muito bom, as pessoas comentam. E é emocionante ver o carinho do mundo inteiro, né, porque ele tem fãs por todo mundo. Tem gente que diz, tô aqui nos Estados Unidos vendo o João Neto. Samuquinha, esse aqui é o meu quarto, pode entrar. Ó, vou entrar. Tem um nome ali, ó, na parede, ó, João Neto, e cheio de cordéis aqui pendurados. Os foletos, o chapéu de couro e o cavalinho de madeira são as paixões do poeta Mirim. Olha, gente, o João aqui já a caráter, chapéu de couro, no cavalinho de madeira. Tu gosta desse chapéu? Gosto. Bem a caráter, né? Sim. Nordestino. Nordestino, na veia. Na veia, arrochado, porreta. Se alguém é desligado, é chamado de bocó. A inspiração do João Neto veio do poeta nordestino Braulio Bessa. Sabe da coice e mordeiro, só apanha se quiser. Ele também tem outros ídolos. Patativo da Saré, um dos maiores poetas da terra. Você tem algum verso ou uma poesia, algum cordel pra gente? Mais um. É sobre um cavalinho. É sobre um cavalinho? Olha, você vai falar sobre o cavalinho em cima do cavalinho. Vai, é com você. O pulo do meu cavalo nunca me causou abalo. Eu nunca sofri um galo, pois eu sei me desviar. Travesso a graça chapada, desço a medonha quebrada, na mais doida disparada na pega do marroá. Se o bicho brabo se acoa, não corro nem fico à toa. Comigo, ninguém caçoa. Não corro sem ver de quê. É mesmo por desaforo que eu dou de chapéu de couro na testa de qualquer touro que não quer me obedecer. E o João Neto encontrou um grande parceiro pra fazer poesias. Vem, papai. Foi uma pescaria que a gente foi que foi um pouco frustrada, né, João? O pai Eduardo. Foi uma pescaria que a gente foi que foi um pouco frustrada, né, João? Hoje vim a pescaria pra pescar um tubarão. A sorte não foi tão boa. Não peguei o tal peixão, só peguei uma piabinha. Mas também não tem nadinha, tô contente de montão. Uhul! Esse é sobre a pescaria de vocês. Isso. Uma pescaria que a gente foi que foi um pouco frustrada, ele tava pensando em pegar um peixão. Aí como a gente tava pegando só peixinho pequenininho, a gente resolveu fazer esse cordel de encurto lá. E ele não esqueceu mais. Então toda a situação de vocês, de pai e filho, vocês usam pra também criar poemas, poesias, cordéis. Isso, inspira. Para encerrar, um cordel do poeta Souza Filho. Um abraço, meu filho, se você estiver me assistindo. O poema Cuscuz no Sertão. Um dos preferidos do João Neto. Lá em casa tem fartura. Farta água, farta luz, mas graças ao pai eterno nunca nos faltou cuscar. O Samuquinha, né? Se inspirou e escreveu um verso também. Ó, você pode até dizer, ah, Samuquinha, não sei se tá bom. É. Mas eu tentei. Vamos lá, é assim, ó. João Neto, meu amigo, acabei de lhe conhecer. Muito grato por esse dia que aprendi muito com você. Um menino muito esperto, que orgulho aos pais dá. Acabamos de mostrar aqui no Domingo Espetacular. É! João é muito exigente. Enquanto Samuquinha declamava, ele contava o número de sílabas. Tem que estar tudo de acordo com as regras do cordel. Gostou, gostou? Gostei. Ficou legal? Ficou. Gostou mesmo ou tá falando pra me agradar? Gostei mesmo. Ficou bom? A rima ficou certinha? Mais ou menos. Um poeta mirim do sertão que declama cordete. E cria as próprias poesias. O João Neto. Coisa que não se nega é um abraço pendado. Que nós achamos no Equador. Achamos no Brasil.